Negão Games detonado vai enfrentar mais um chefe com 11 garrafinhas de sangue, Jesus, quem será? Fera Negra de Loran, Jesus, essa daí é chata, galera, mas tudo bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem pra cá, meter bala em você, pode pular pra lá, pode pular pra cá, com seu jingado, que o escorpião negro vai atrás de você, e também corre, vem a casa, tem uns 7 frascos, 7 frascos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, 7 frasquinhos, 5 frasquinhos, e vamos lá, vamos lá, 4 frasquinhos, e a Fera Negra de Loran tá atacando, empurra não. 3 frasquinhos, e lá vai o Negão Games, vai correr pra onde? Vai correr não, vem cá, vai enfrentar o escorpião negro, e o escorpião negro vai pra debaixo. Isso. Desarmei, desarmou, desarmou, foi, não vai armar mais não, viu? Arrumar pra onde? Então você não vai se armar mais, rumo a de ossos. Tome, 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 não curra não, vem cá, vai indo pra onde? Isso, desarma aí, tá vendo? Não brinca com o escorpião negro, e escorpião negro e Negão Games detonado, que só as minhas pessoas conseguiam. Conseguiu, então, mais um chefe derrotado, missão cumprida. Valeu galera, até o próximo chefe.